Como ele está, a enfermeira? Eu não aplicar o sedativo ainda nele? Tá joia! Então, a gente vai começar os procedimentos, tá bom? Senhor mamão, tudo bem? Tudo bem, senhor mamão! O senhor pode ficar despreocupado, tá? Que vai ser uma cirurgia bem tranquila, tá bom? Vai correr tudo bem. Pode ficar tranquila, tá bom, senhor mamão? O senhor está em boas mãos. Bom, primeiramente eu vou colocar as minhas luvas para a gente começar os procedimentos, tá bom? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A enfermeira já verificou a pressão arterial, o oxigênio no sangue, tá tudo ok? Tá joia. Tá joia. Certo. 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 Tá tudo bem, senhor mamão? Tá se sentindo bem? Só vou apopar aqui a sua barriga, tá? Sente dor? Tá bom, a gente vai fazer uma cirurgia pra remover essas pedrinhas que tem aqui dentro de você, tá? Vai ser bem tranquilo, tá bom? Primeiro, a gente vai aplicar no senhor, tá bom? A gente vai limpar a região com esse algodãozinho aqui, tá? Vamos limpar aqui a região onde vamos aplicar a anestesia, tá bom? É a anestesia geral. O senhor vai dormir e só vai acordar depois, tá ok? Relaxa, eu vou contar até 10, tá bom? Então, o senhor respira, vai ficar tudo bem. Vamos lá, pronto? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Ótimo. Enfermeira, verifique pra mim a pressão arterial, por favor. Tá 12 por 6, tá bom. Vamos começar o procedimento, então. O bisturi, por favor. Vamos dar uma limpa aqui na região. Então, a pressão está tudo ok, ótimo. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Primeiro corte. Não é tão profundo. Primeiro corte. Vamos cortando aqui. Tá tudo bem? Pressão arterial, verifique, por favor. Tá ok. Roga o botãozinho. Tá tudo bem? Tá tudo bem? Vamos lá, está quase lá, a gente está abrindo aqui com cuidado. Então, aqui, deixa eu limpar aqui a região, vamos abrir aqui agora com cuidado, muito cuidado, está tudo certo, isso, ok, vamos tirar aqui, ótimo, ok. Já conseguimos abrir aqui a região, agora eu preciso estancar o sangramento aqui, pronto, pressão arterial, por favor, verifique, tá ok, vamos começar agora a extração da pedra, da pedra. Vou tirar a primeira, vou tirar a pele que está aqui ao redor, já consigo visualizar as pedrinhas. Vamos lá, eu vou tentar pegar uma, porque consegui tirar a primeira, bem grande, tá. Inclusive, tem muitas pedras aqui. Vamos tentar pegar outra aqui, porque eu consigo visualizar que tem bastante. Isso seja maior que este editor. Peguei outra. pegar outra. Vamos pegar aqui mais algumas. Consigo ver que tem muitas pedras, umas maiores que as outras. Consegui pegar outra. Tem muitas pedras mesmo. Talvez este seja o motivo, não, com certeza este seja o motivo da queixa de dor do paciente. Vou trocar. Vou tirar mais algumas, que eu consigo ver aqui. aqui, olha. Muitas pedrinhas mesmo. Muitas pedras. Outra pedrinha. Essa aqui é um pouco menor. Ainda assim é importante fazer a retirada. Muitas pedras. Muitas pedras. Eu vou pegar a última aqui. Essa aqui está um pouco complicado. Pronto, consegui. Ótimo. 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 Bom, agora vamos fazer a costura. Vamos fazer os pontos. Vamos fazer os pontos agora. Eita. vamos lá. Vamos lá. Vamos fazer a costura. Vamos fazer a costura. Vamos fazer o Vamos dar os pontinhos do paciente e vida nova, depois de tantas pedras que retiramos do paciente, vai ficar tudo certo agora, vai poder ter uma rotina normal, sem dor. Mais alguns pontinhos e tá tudo certo. Pronto. Pronto, agora vamos cortar aqui. Ótimo. Tenho certeza que agora o paciente vai ficar muito bem. Só muito repouso agora, pode levar ele pra sala de recuperação. Vai ficar tudo bem agora, senhor mamão. Pode levar. Tchau. 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 Tchau.